Olá a todos, bom dia. Como vocês estão? Eu estou fazendo muito bem. Guys, vamos começar a nossa leitura de inglês da semana, então, vem comigo, por favor. Primeiro, vamos abrir nossos livros de inglês, ok, na página 48. Sim, 48. No past lesson, a Ketia explicou para vocês como a gente utiliza essas duas expressões, além de também termos trabalhado aí um pouco sobre furniture and countries, que são o quê? São objetos e partes da casa. Então, estamos estudando aí esse conteúdo que se chama organization, ou seja, organização de uma house, o que tem nela, como que eu falo o que existe na casa, não é? Então, para mim, novamente, explicando, para me dizer o que existe, o que não existe, se existem, tá? Eu vou utilizar essas duas expressões aqui, que são muito conhecidas em línguas, são muito importantes, então, que a gente aprenda, tá, ok? Então, vamos aqui ver essas duas expressões, como utilizá-las nas três formas. Como assim, teacher? Nas três formas de conjugação, a forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Certo? Então, para isso, é importante que vocês aí tenham o book, tá, para ir acompanhando aí na hora dos exercícios também. Então, explicando para vocês novamente, there is, significa existe, eu utilizo quando vou dizer que existe alguma coisa no singular, ou seja, apenas uma. E there are, para o plural, existem. E a forma negativa dessas duas expressões está aqui na frente, para me dizer, não existe, there isn't, there isn't, there isn't, ok? Não existe. E o plural, there aren't, a mesma coisa, peguei o are, coloquei o not, contraída, forma contraída, aren't, there aren't, não existem, there aren't, ok? Então, vamos hoje aprender como utilizar essas frases em cada forma, tá, na frase. Se é uma frase affirmative, se é uma frase negative or a question, tá, uma interrogativa. Então, vamos lá. Primeira forma é a forma afirmativa, que é a mais fácil, né, geralmente o there is, there are vai vir no início da frase, certo, na sua forma normal aqui, como ele se apresenta. Então, exemplo, there is a car in the garage, there is a car in the garage, repeat, there is a car in the garage. Eu estou dizendo o quê? Existe um, ó, a car, a car, um carro na garagem, tá? Plural, na forma afirmativa, there are many flowers, vou tomar esse aqui, já que está no plural, não é picture. There are many flowers, existem muitas flores, in the garden, in the garden, jardim. There are many flowers, in the garden, essa palavra aqui, many, significa muitas, certo? Pode vocês aí não conhecer, então, many flowers, muitas flores. Agora, se eu quiser transformar essas duas frases em negativas, se eu quiser dizer, é, não existe um carro na garagem e não existem muitas flores no jardim. Como é que eu vou utilizar a forma negativa? Utilizando aqui, ó, a forma negativa do there is, there are, que fica there isn't, there aren't. Então, vamos ver na frase. There isn't a car in the garage. There isn't a car in the garage. Então, não existe um carro, there isn't, certo? Então, vocês viram que eu só troquei, tá? Acrescentei um note e ficou there isn't. Plural, there aren't many flowers in the garden. There aren't, não existem, many flowers in the garden. Então, novamente, coloquei aqui a forma negativa utilizando aren't, que é a forma contraíba. That's ok? Só isso, teacher, pra fazer a negativa? Somente isso, tá? Só juntar um note aqui, as duas, aos dois verbos to be, tá bom? Então, isn't aren't, isn't aren't, essa é a forma negativa. E pra fazer a interrogativa, teacher, que são as questions simples, eu vou pegar essas duas formas normais e vou inverter de lugar, certo? There is, vai ficar is there, troquei de lugar. There are, are there, vai ficar are there. Então, a frase vai começar com is e com are, vou trocar is de lugar. E lembrando também que na hora de pronunciar, eu tenho que dar a entonação de question, né? Não adianta eu falar como se fosse uma afirmativa. Eu tenho que falar como se realmente eu estivesse perguntando, pra que a pessoa entenda que eu estou fazendo uma question. Então, vamos aqui. A mesma frase, só que na forma interrogativa. Is there a car in the garage? Ponto de interrogação, né, teacher? Is there a car in the garage? Repeat. Is there a car in the garage? Existe uma camarada? Como é que a pessoa vai poder responder isso do e, teacher? Com as mesmas expressões. Eu e esse e o e. Como assim, teacher? Vou colocar sugestões de respostas para as interrogativas. Então, alguém perguntou for you. Is there a car in the garage? Como é que você vai responder? Se a sua resposta for positiva, você vai dizer yes, there is. Então, o mesmo que eu usei na pergunta, eu tenho que usar na resposta. Por que, entendi? Porque senão não vai fazer sentido. Se você perguntou aqui utilizando o there is, só que na forma interrogativa, is there, ele tem que estar na resposta, tá? Yes, there is. E se a resposta for negativa? Não, não tem que arrumar a garagem. No. There isn't. Mesmo jeito, só que na forma negativa. There isn't. Certo? Por que, teacher? Porque se eu estou dizendo uma negativa aqui, né? Se eu estou utilizando a forma negativa, eu tenho que colocar o termo que eu tenho na forma negativa. Então, yes, there is. Sim, existe um carro na garagem, né? Is there a car in the garage? Yes, there is. Is there a car in the garage? No, there isn't. No, there isn't. Não, não existe. E a mesma forma com o are there. Aqui agora é o plural, né? Então, are there many flowers in the garden? Are there many flowers in the garden? Existem muitas flores no jardim? Da mesma forma, você vai responder, só que utilizando também o plural, tá? Então, positivo. Yes. There are. Já que estamos no plural agora. Sim, existem. Né? Yes, there are. Sim, existem muitas flores. Forma negativa. Resposta negativa. No. There aren't. Resposta negativa também. Ok, students? Então, yes, there are. No, there aren't. Então, na hora de você responder, preste atenção se na sua question você utilizou there is ou there are. Porque ele vai estar na sua resposta também. Ok, students? Então, visto isso agora, vamos para os nossos exercícios. Pronto. Então, após vocês aprenderem as três formas, tá? É importante que vocês copiem os exemplos. Dá pausa aí para você poder copiar, tá? Para que você possa estudar para as suas avaliações. Então, vocês fizeram aí até a página 48. Só que a teacher, na aula passada, pediu apenas até a... Quarenta e sete, quarenta e oito. Acho que a teacher pediu somente até a question 3. Que era para utilizar o E e o N. Então, a teacher vai explicar aqui a partir da quarta questão. Pede que você escreva aí. Tem as frases na forma afirmativa. Você vai passar elas para a forma interrogativa. Certo? Interrogativa e também contraída negativa. Então, no tracinho de cima, onde tem o I, pede que você escreva da forma interrogativa. E no tracinho de baixo, que tem o N, a forma negativa. Certo? Esse contraída negativa que eu já escrevo aqui, ó. Porque fica assim na forma contraída. Tá? Então, onde tiver o I, interrogativa. Ou seja, invertida e dá. Onde tiver a negativa, esses dois aqui. Tá bom? Vocês vão fazer isso em todos os itens. Quinta questão. Agora, vocês vão transformar as frases que são negativas. Vocês vão transformar, né? Negativas ou interrogativas. Ok? Então, tem as frases aí na forma afirmativa também. Certo? E vocês vão transformar. E tem dois tracinhos. Um, interrogativa. Outra, negativa. Do mesmo jeito da quarta questão. Tá certo? Próxima questão, sexta. Responda as questões de acordo com o que existe in your home, na sua casa. E tem a. Is there a stove in your house? Então, aí todas as perguntinhas vão estar na forma interrogativa. Certo? Como é que eu vou responder, teacher? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Lembrando, singular, plural. Tá bom? Então, vocês vão responder dessa forma. E somente essa vocês vão fazer, tá certo? Aí tem uma explicação aí com a palavrinha on, que é uma preposição que significa em cima. Quando um objeto está em cima de alguma coisa, a gente diz que está on. On, exemplo, se eu quiser dizer, o lápis está em cima da cama. The pencil is on the bed. On the bed. Em cima da cama, tá? E vocês vão fazer o quê? Olhem para as figuras, tá? E escrevam frases usando there is and there are, there isn't and there aren't. Essas aqui, ó. Tá certo? Olhando para as figuras. É só dizer o que tem em cima da cama, os objetos. Por exemplo, na primeira figura tem aí um livro. Não é isso? É um livro teacher. No item A tem um livro, certo? Então, como é que vocês vão escrever a resposta? There is a book on the bed. E assim vocês vão fazer com cada um, olhando para o objeto, tá certo? E pronto, gente. Vocês vão fazer só esses aí mesmo, tá bom? Então, já foi o suficiente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma olhadinha de novo no vídeo, tá? Assiste com calma. Não adianta, como sempre eu já falo, vocês tentarem ficar pulando o vídeo, não assiste direito. Porque senão você não vai saber resolver as atividades, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido bastante. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um beijo bem grande da teacher. Bye!